Ginyon 5-Ray MC. Esse LED aqui é tudo isso? Tem, de fato, tanta potência assim? Vale a pena? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu estava muito empolgado pela chegada desse LED, porque é um LED muito potente, num espaço muito pequeno, e eu fiquei curioso. Será que, de fato, 20 watts de potência, nesse tamanhozico aqui, acho que a gente pode falar como tamanhozico, seria a palavra certa? Nesse tamanico aqui, seria bom, daria conta do resultado, obviamente que não é um LED pensado para a iluminação principal, mas, ainda assim, você consegue fazer uma iluminação principal com ele. Eu fiz até um vídeo sobre isso, caso você não tenha visto, eu vou deixar linkado aqui para você, onde eu utilizei esse LED como luz principal. Só que o principal objetivo dele não é como luz principal, e, sim, luz de background, feel light, hair light, o que eu tenho feito muito é utilizar ele como hair light. Ele é muito pequeno, com uma potência muito grande, porque ele tem 20 watts de potência. E, assim, pelo fato dele ser sem fio, dá possibilidade de a gente fazer muita coisa em posições diferentes, com uma versatilidade muito grande. Só que a gente já vai conversar sobre a bateria interna dele. E, desde que ele chegou, eu tenho utilizado ele aqui nos vídeos, também nas aulas lá do curso de DaVinci Resolve. Ele tem ficado incrível como hair light e tem me encantado bastante. E, quando você olha para ele, você imagina que ele seja um trambolho. No caso, no meu caso, no caso, no meu caso, no caso, que eu tenho aqui o kit completo. É o combo completo que vem com os acessórios adicionais, que são colados com imã. Tem também aqui um difusorzinho e também uma grilha, que te dá várias possibilidades e várias opções de você utilizar a luz de diversas formas diferentes, o que é muito interessante. Só que eu sei que, com esse combo completo aqui, o preço dele fica bem elevado. Eu também tenho um cupom de desconto, mas a gente já vai conversar sobre isso. E, como eu citei, tudo isso aqui é imã. Só que, no combo normal, standard, vamos falar assim, ele vem apenas dessa maneira aqui. E por que ele vem dessa forma? Porque o LED está todo aqui, né? Nesse... Só que, no kit normal, ele vem exatamente assim. O LED pequenininho com esse suportezinho, porque isso aqui é um suporte. A gente consegue simplesmente tirar isso aqui e deixar o LED menorzinho, de fato, compacto, da forma como ele seria. A fonte de luz vem exatamente desse quadradinho. Essa casezinha aqui, além de proteger, serve também para você conseguir deixar ele com um imã nessa parte de trás e também com várias sapatas aqui, porque você pode prender vários LEDs em um só para fazer um quadradão de LED, para ter bastante iluminação e você consegue controlar todos eles juntos pelo aplicativo. Também é um ponto muito legal. E, além disso, essa casezinha serve para sapata, para você prender, e também o imã, que são esses quatro pontinhos aqui, que aí você chega e prende qualquer coisa na frente dele para poder deixar com os acessórios adicionais. Mas, como eu comentei, são acessórios adicionais. Eles só vêm no kit completo, no combo todo. Esse modelo é o 5Ray M20C, que seria o modelo RGB. Vale ressaltar uma coisa. O modelo RGB, ele te dá a versatilidade de utilizar o RGB, mas eu não escolhi ele ser RGB. Até porque eu não gosto desse estilo RGB, eu não utilizo em nada aqui esse estilo RGB. Então, para mim, é algo ruim na minha visão, porque como eu não utilizo, eu não gosto, eu acabo perdendo um pouquinho de potência. Porque esses mesmos quadradinhos de LEDs aqui, ele precisa se dividir entre o modelo bicolor e também o RGB. Então, acaba perdendo um pouquinho mais de potência. Não é muita coisa, mas acaba perdendo e fica ciente disso. E já falando da questão da iluminação, ela é uma iluminação de 20 watts de potência, como eu citei. Para a base de comparação, ali eu tenho aquela torre de iluminação, que é um Sokane X8, que tem 8 watts de potência, e o P200 da Luxio, que também é muito famoso, ele tem apenas 6 watts de potência. Então, esse quadradinho, ele tem 20 watts de potência. É muita potência. E ele também vai variar da temperatura de 2.500 Kelvin até 10.000 Kelvin. O que você pode fazer? Um jogo de iluminação interessante como esse, que eu estou utilizando, que aqui eu tenho uma luz mais fria, o restante do meu cenário é tudo mais quente, e aí fica uma iluminação muito mais interessante também. E aí, explicando sobre a funcionalidade dele, para você conseguir ligar o seu LED, você precisa apertar e depois pressionar esse botãozinho com o símbolo de ligar, para você conseguir ligar ele e ele fazer a iluminação. Então, você consegue dimerizar ele todo através dessa rodinha que tem aqui na lateral. Você consegue dimerizar ele de 1 em 1%, o que te dá muito mais controle. No caso, 1% é bem baixinho. Te dá muito mais controle sobre a sua iluminação, mas você também consegue apertar e ele vai variar de 50 em 50. Então, ele vai para 50 e depois ele vai para 100, o que te dá uma possibilidade muito maior de iluminar de uma forma mais rápida. E na temperatura, ele vai variar de 100 em 100 Kelvins. Então, ele vai ali de 2.500, como eu citei, para 2.600, 700, 800, 900, 3.000. E assim vai, né? De 100 em 100, como eu falei. E no caso do meu, ele também é RGB, como eu citei. Então, ele também tem o modo RGB. E ele também tem aqueles efeitos padrões que você consegue colocar e fazer vários efeitos, sabe? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu quase nunca uso essa função raramente. Só que quando eu vou fazer algo muito criativo, assim, eu acabo usando essa função. Mas é aquilo. Se você precisa, tem. Além disso, ele tem uma função que, de fato, eu achei interessante para quem trabalha com clipe, com coisa criativa, que é a função de música. Como você vê que ele está piscando aqui na minha cara, de acordo com a minha fala. E se eu ficar em silêncio, ele também vai ficar parado. Então, a partir do momento que eu começo a falar, ele começa a piscar. E você pode definir a cor que você quiser, a potência que você quiser. Você consegue ter total controle dessa situação aqui também. Se você apertar mais uma vez, você vai para o menu, onde você consegue selecionar a língua que é inglês ou chinês. Se você souber o chinês, você coloca o chinês. Agora, a gente vai falar sobre o aplicativo que você utiliza para poder controlar. O que eu achei muito interessante, ele utiliza o aplicativo ZY Vega, que é da Gion também, mas para essa parte de iluminação, todos esses tipos de iluminação que a Gion está fazendo ultimamente, que tem sido bem legais, diga-se de passagem. E você consegue controlar tudo através do aplicativo. E aí, quando você entra nele, você vê exatamente dessa maneira. E aí, você consegue ter total controle. Como você pode ver, você consegue ter o controle total. Ele vai abaixando todo. Se eu botar em zero, ele fica em zero. É bem na hora. Você clicou, ele apareceu. Você consegue mexer em todas as configurações de temperatura, de tudo. E também, o que eu achei muito interessante, eu vou deixar ele até assim, porque ele tem uma função aqui de picker, que você simplesmente pega a sua câmera e você escolhe a temperatura que você quer. Eu vou dar um exemplo dessa tesoura que está aqui do meu lado e vou apertar em pick. E automaticamente, ele já colocou na cor que ele identificou aqui no aplicativo, que seria o tom dessa tesoura. E isso também é muito interessante, porque vamos supor, você está vendo aqui o meu cenário junto comigo e aí eu quero que seja aquela luz. Eu simplesmente aperto e ele vai colocar. Só que aí, você está vendo que ele não fez 100%? Ele é muito interessante. Só que o que acontece? Ele utiliza a mesma câmera do celular. E a câmera do celular, o balanço de branco é automático. Só que automaticamente, quando eu coloco a luz para lá, o balanço de branco do meu celular entra no modo automático. Então, aquela luz que está bem amarela, como você consegue ver aqui na gravação da câmera, o meu celular vai tentar compensar e deixar branco. Por isso que a luz ficou branca. Então, essa função vai funcionar muito bem para modo colorido, para o modo RGB. Caso você queira pegar uma cor específica para a tonalidade de Kelvin, vai te dar esse probleminha. E aí, agora a gente chegou na parte da bateria. A bateria dele, eu esperava que fosse ser algo bem ruim, porque é um quadradinho muito pequeno, como eu já citei, ele tem 20 watts de potência, tem várias funções. Eu imaginei, olha, para tanta potência no espaço pequeno, vai ter uma bateria fraca. E assim, eu até que achei razoável. Ela dura em 100% de potência, ela dura cerca de 40 minutos. Ai, Rodrigo, mas só 40 minutos? Cara, portabilidade. Isso daqui é para portabilidade. Isso aqui não é para iluminação principal. Eu sei que tem gravações que vai passar disso, só que você também consegue utilizar ele via cabo. Ela tem uma entrada USB-C. Agora, se você estiver utilizando ela ali perto de 50%, ela pode chegar a 3 horas de gravação direto. Agora, só vai ser 40 minutos se você utilizar em 100% de potência. Aí, uma outra função, caso você compre o kit completo, eu quase não estou utilizando essas duas coisinhas aqui, né? Como eu comentei, eu tenho utilizado bastante nas gravações do meu curso. Só que isso aqui, para eu poder fazer hair light, tem sido incrível, direto, sem utilizar colmeia e muito menos isso aqui, porque você acaba perdendo potência, né? E no caso, como ela não é feita para a iluminação principal, não tem muita necessidade. Eu achei demais essa luz e desde que chegou, tem ficado sempre nas minhas produções, como eu já comentei algumas vezes aqui nesse vídeo. Se você quiser, eu tenho um cupom de desconto rolando. Ele não vai durar muito tempo, tá? E o cupom de desconto acaba expirando lá na AliExpress. Essa loja que veio o meu, ele está fora do Remessa Conforme, então está naquele modo antigo, de loteria, onde você pode ou não ser taxado. Eu fui taxado nele em cerca de R$52,00 ou R$56,00. Agora eu não me recordo, mas foi menos de R$60,00. Acho que foi R$45,00. Foram algumas taxas próximas, de R$52,00, R$56,00, R$45,00, R$39,00, que eu não sei qual que é qual agora, mas foi uma taxa muito baixinha, porque é um produto pequeno, um produto muito leve, que vai numa boa. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição e também o meu cupom de desconto do lado para você colocar. Se ficou qualquer dúvida dele, você pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos. E tem muita coisa boa por vir ainda aqui no canal. Eu sempre falo isso porque é a realidade. Cada vez mais, cada vez mais vai melhorando, produto novo, coisa nova, conteúdo novo, tem muita coisa ainda por vir. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba rodrigobaião. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri